E um dos principais critérios de limpeza das instalações, gente, é a limpeza dos bebedouros e comedouros. Quando a gente chega numa propriedade, como que eu vou saber se aquela propriedade está com manejo adequado ou não? Se eu tiver coragem de beber água do bebedouro, aquela propriedade está livre de qualquer infestação, qualquer doença. Então, por isso que é essencial, um dos grandes problemas que a gente tem é a limpeza de bebedouro. O que a gente mais encontra é bebedouro com lodo, com muco e o animal não vai beber essa água. E é uma das grandes transmissões de doenças, é a água de bebedouros. Isso pode ter urina de rato, o rato vai passar aqui, geralmente vai pousar a mosca. Isso tudo vai causar inúmeras doenças nos animais. A água é uma das grandes transmissoras de doenças, além da alimentação. Outra parte que a gente tem que ter o controle é o controle de moscas e de roedores. Por isso que a gente tem a utilização de armadilhas para as moscas, porque através daqui elas entram e não conseguem sair. E aí eu consigo fazer o controle dessas moscas, a parte de erradicação. A colocação de iscas para roedores. Então, eles vão entrar, vão comer essa isca e vão morrer. São raticidas e também o controle de outras moscas, principalmente na avicultura. Nas excretas desses animais tem muitas moscas. As moscas podem pousar em aves que estão machucadas, colocando as miízes, que podem vir a causar inúmeras doenças. Então, a gente tem que ter o controle também desses roedores. Outra forma também é a utilização das lagoas de estabilização, ou as lagoas, que a gente chama de lagoas de fermentação, que é o controle dos dejetos. Hoje a gente tem aqui uma foto, vocês podem ver atrás. A partir do... a gente tem as lagoas abertas de estabilização e os biodigestores, que aí reutilizam. Tem a produção do gás, que é eliminado pelas fezes e a gente pode utilizar para a produção de energia na própria granja, na própria propriedade. Isso pode ser feito tanto em granja de suínos, de aves. E hoje a gente vem utilizando bastante na bovinocultura leiteira, que é o tratamento dos dejetos. Esses dejetos, posteriormente, após o tratamento com 120 dias, isso dependendo do tipo de dejeto, dependendo do tratamento, você pode utilizar como adubo orgânico, para o tratamento, para cultivo de outras culturas, como a cana-de-açúcar, o milho, a soja, para a adubação do solo. E é extremamente adequado. Por quê? Porque eu estou fazendo controle. Esses dejetos não estão indo para o solo e não estão contaminando o solo. Outra forma também que a gente tem a utilização de esterqueiras, ou seja, é basicamente um local onde eu faço várias camadas e eu coloco os animais mortos, ou seja, eu estou destinando um local adequado para os animais mortos e aí eu faço uma esterqueira, ou seja, uma composteira. E aí eu posso utilizar também isso como adubo, tá? Menos de animais mortos por doenças, como peste aviária, peste suíno. Então esses animais devem ser mortos e incinerados à carcaça desse animal, tá? Isso aqui é só para animais que foram por mortes normais, tá? Como a gente diz, mortes acidentais a gente faz a esterqueira, tá? No entanto, pessoal, o que a gente tinha para comentar sobre essa aula de medidas profiláticas aí, o controle de doenças era isso. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.